Bom dia a todos, meu nome é Estela Zimmerli, sou diretora-geral do Hospital Semetron. Hoje é dia 11 de abril de 2020, nós estamos aqui devido a uma polêmica que surgiu ontem nas redes sociais para mostrar o nosso almoxarifado, para mostrar que nós não temos falta de EPIs. Aqui estão alguns dos EPIs e nós temos as outras caixas atrás, que podem ser gravadas. E também em relação à regulação do paciente que esteve aqui e a ambulância teve que aguardar um período para o paciente poder descer. O que aconteceu foi que nós temos três médicos de plantão e os três médicos estavam ocupados no momento. Então foi pedido que aguardasse até que os médicos pudessem ir receber esse paciente. E aqui ao meu lado está a doutora Esther, inclusive o paciente é Covid negativo, nós temos o exame já comprovando a negatividade. E a doutora Esther que está aqui, ela pode dizer do fluxo, que é muito importante que esse fluxo seja obedecido. Bom dia, meu nome é Esther, eu faço parte do gabinete de crise no plano de contingência do Estado para a pandemia do Covid. E o Semetron é um hospital de referência para os casos graves. Ele é um hospital de alta complexidade. Então nós somos responsáveis por ficarmos com os pacientes dos casos moderados a grave. O paciente que tem suspeita de Covid, que está com uma síndrome gripal, que procura o atendimento médico, primeiramente ele vai ser atendido pelo município, seja na UPA, seja pelo call center ou no centro de especialidades médicas. Após ser avaliado pelo médico de plantão, ele verá se ele necessita ou não ser encaminhado ao Semetron. Então o Semetron é um hospital que os pacientes chegarão regulados após uma avaliação prévia de outro médico que veja a necessidade do paciente ser encaminhado ao Semetron. Aqui quando ele chega, ele é avaliado pela nossa equipe, pelos médicos de plantão, que verão se ele obedece o critério de internação, se é um paciente que irá para a enfermaria ou se é um paciente que está indicado à UTI. Portanto, o Semetron não recebe pacientes que não sejam regulados por outro médico, por outra unidade de saúde.